Hello folks, tudo bem? Aqui é a Cristal do Diários do Piquenique e esse vídeo é o segundo vídeo de comprinhas que eu fiz enquanto eu estava na Califórnia se você não assistiu primeiro, só clicar no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo onde eu contei o que eu comprei de funkos, de itens de decoração, óculos e coisinhas assim e nesse vídeo eu vou mostrar as roupas que eu comprei, os itens de vestuário que eu comprei então vamos lá? a minha mãe comprou várias gargantilhas dessa, cada gargantilha custou R$2,90 bem baratinho e eu só consegui achar essas duas aqui, essa daqui é aquela preta normal de elasquinho, sabe? também foi R$2,90 e essa daqui com esse crucifixo aqui embaixo dourado e ela é de veludinho ela comprou várias outras, mas eu não achei onde ela botou tem uma que é colorida, dessa de plástico, tem uma de gargantilha também com bege e tal bem bonitas e foram R$2,90 cada, super vale a pena fazer comprinha de acessório na Forever começando dos menores para os maiores, vou falar de meias! comprei meias coloridas, meias divertidas, olha essa meia, essa meia de boquinha, essa meia de junk food também comprei na Forever, foi R$4,90 essa aqui também de hambúrguer, hambúrguer e coca-colazinho, tá até ainda travada ó, ela é assim, linda também R$4,90 no Forever essa daqui maravilhosa também da Forever acabei de soltar o fio da meia, viada! também R$4,90, olha que maravilhosa, de pipoca muito, muito, muito linda, vou imaginar a gente fazer fotos com elas e por último, essa daqui de siuaua, gente, olha isso são vários siuauas, são vários siuauas na meia, vários siuauas essa daqui foi o meu pai que comprou e eu não sei quanto que foi vamos então aos tênios! eu comprei na Reebok, três tênis porque a Reebok tava com uma promoção maravilhosa no Outlet você comprava um par e o segundo par saia por R$20 então eu comprei tênis para a Academia, que eu tava necessitada e comprei um tênis branco porque eu estava muito querendo um tênis branco para a Academia eu comprei esse verdinho aqui que eu tive a infeliz surpresa de quando as Olimpíadas começaram os tênis dos voluntários eram exatamente do mesmo tom de verde e eu fiquei, hummm, meu tênis agora é das Olimpíadas mas, tá aqui o meu tênisinho da Reebok eu não lembro quanto foi, mas não passou de R$30 o outro de ginástica foi esse pretinho aqui com cinza ele é para CrossFit ele é a sola... é, não tá sujo, vai, vou mostrar a sola dele é bem antiderrapante e ele é o que chamam de Nano Web ele é Rope Pro é, Rope Pro e ele é bem, ele é todo furadinho, ele respira bem e muito, muito, muito bom e também foi baratinho e esse aqui foi da sessão masculina, eu peguei na sessão masculina e o tênis branco, que já não é mais branco assim e é aquele tradicional, não tradicionalzão, né? porque o tradicionalzão, acho que vocês sabem qual é quando a gente era de escola eu comprei esse daqui que tem esse blusinho da Reebok com a bandeira da Inglaterra do lado ele é maiorzinho, sabe, aqui ele fica, tipo, maiorzinho e ele é bem... como se fosse durão eu falo que ele é duro, sabe? mas ele é... eu acho ele bem masculinizado mas ele é muito confortável, muito confortável por dentro ele parece uma toalha ele é muito confortável e, se não me engano, eu também peguei na sessão masculina agora vamos às roupinhas vou começar com as roupinhas de ginástica pra mostrar pra vocês também que vale a pena comprar roupas nos Estados Unidos eu comprei essa calça aqui de malhar, toda assim é... essa é da 151 eu comprei tamanho small pra medium e ela tá, tipo, bem... aqui ela fica normal, né? porque onde tem um elástico mas no resto ela fica larguinha e foi muito baratinha minha mãe falou que pagou, sei lá, uns 15 dólares nessa calça também compramos essa daqui que é da Calvin Klein, baby estou me sentindo muito aí... ela é linda assim o tecido dela é bem grosso eu ia falar, parece neoprene mas eu acho que é neoprene real porque ele é bem grosso e a minha mãe também falou que pagou barato nela porque ela pegou lá no... no alto salé não sei quanto agora, essas daqui eu vim comprando blusas da Under Armour e tava, tipo, 12 dólares 15 dólares eu fiquei... como assim uma blusa dessa no Brasil custa 90 reais? pois é aí eu comprei essa cinza aqui esse tom de cinza aqui e uma preta que não tá aqui, tá lavando também assim, todas por 12 dólares e... eu comprei luvas, gente luvas, luvas a luva eu comprei na Ross e eu paguei, tipo, 4 dólares na luva 4 dólares vou falar em Ross vou mostrar pra vocês que a Ross é uma lojinha de... tipo... vende várias marcas e é bem barato e aí eu comprei algumas coisas tem que garipar, tá? aí eu comprei, tipo essa camisa aqui que ela é listradinha com o Mickey ela é da Disney, tá? e eu paguei, tipo, 5 dólares nela a mesma coisa pra essa daqui linda, linda, linda escrita Go Sit on a Cactus e ela é com essa gola bem abertona e aqui do lado ela abre então ela fica meio que... meio que um cropped do lado também paguei 5 dólares agora eu vou mostrar as comprinhas de... de marca tipo Gap e Forever que aí fica mais fácil de encontrar eu gosto muito da Gap pra comprar camisa normal tipo essa daqui listradinha com a gola redonda mais aberta tá vendo? eu paguei 6 ou 7 dólares na camisa e as camisas da Gap são muito boas elas são mais com printinhas então deixam um desenho bem legal no corpo também peguei essa cinza aqui de gola ver bem simples também mesmo preço ainda na Gap eu comprei esse shortinho de dormir cheio de ancorazinhas muito bonitinho ele é de elástico esse cordão aqui é só de enfeite porque ele não puxa e foi eu acho que também uns 7 dólares outlet da Gap é vida também comprei esse short de cintura alta da Gap deixa eu fechar o processo esse daqui eu comprei no Farmers Market na loja da Gap que tem lá então tem desconto da loja mas não é outlet então meio que paguei o preço inteiro ele foi eu acho que 20 e poucos dólares mas ele é muito bonitinho ele é cintura alta e comprei esse daqui no outlet que ele é cintura média e ele é mais compridinho tipo bermudinha e surradinho eu achei muito gracinha e eu tava precisando de short porque eu tinha emagrecido eu fui para a viagem tipo sem roupa só tinha um short me servindo e agora eu não posso vestir pra vocês porque eu engordei de novo e ainda tô servindo esse daqui foi tipo uns 14 dólares saindo da Gap a minha mãe comprou esse short aqui pra mim que é o tal do Truly Religion que falam que é muito famosa essa marca é do Buda eu não sei que marca é essa vou te contar e ele é total stretch e ele fica totalmente grudadinho no corpo e mais um short normalzinho esse eu não sei quanto foi agora Forever essa batinha maravilhosa vocês já viram usando várias vezes no Instagram se você não segue segue lá que eu já postei e eu fiquei apaixonada essa da coleção normal da Forever deve estar vindo pro Brasil talvez porque era meio que festival era uma coisa assim meio Coachella e ela foi eu acho que uns 15 dólares e tal ou um pouquinho mais essa linha mais assim borro deles tava mais carinha e aí minha mãe me deu uma ajuda e comprou as roupinhas pra mim porque eu estava necessitada a outra blusinha da Forever foi essa regatinha aqui com esse detalhe na barra e essa alcinha de corda muito fofa também dessa linha meio borra e tal eu não lembro quanto foi mas eu acho que ela foi em torno de 20 dólares também bem parecido com a regata também tem essa daqui só que é de manga comprida e de ombrinho de fora ela tem esse detalhe aqui de ficar aberto e tem mais ou menos a mesma estampa da outra também tem a cordinha aqui na frente e ela fica muito bonitinha no corpo fica ciganinha sabe fica muito bonita por fim nessa coleção aí meio borro eu comprei esse vestidinho também também tem cordinha tem mesmo essa pegada e ele mais compridinho tem essa barra bonitinha e ele também foi aí 20 e pouquinhos dólares e ele tem forro embaixo é bem bonitinho bem fresquinho também apesar de ser de manga comprida na área de promoção do Forever você tem que garimpar e eu amei fazer isso porque eu comprei várias peças por 5 dólares 6 dólares esta camisa aqui que tem uma telinha aqui na manga é uma camisa com gola redonda e a telinha se não fosse este comprimento gigante ela seria um vestido mas ela é uma camisa porque ela é aberta aqui na frente tem essa fenda gigantesca aqui na frente então ela é como se fosse uma cropped aqui em cima porque ela fica na altura do umbigo e do umbigo para baixo ela abre essa fenda e vai abrindo e eu achei ela lá no meio da sessão de não sei se eu falo no meio da sessão de desconto e paguei em 7 dólares eu achei este vestido aqui também de telinha aqui em cima e ele tem um corpete aqui embaixo solto aqui por dentro reto ele é um tubinho reto e ele tem o comprimento vou mostrar para vocês ó ele tem o tubinho por dentro que é o forro até mais ou menos o meio da coxa e ele segue mid até a metade da batata da perna com essa telinha ele fica lindo no corpo lindo 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 também peguei na área de desconto e foi uns 6 dólares e por último também dessa área maravilhosa de desconto da forever também comprei um vestido tubinho ele é costas nadador também ele tem essa golinha mais fechadinha e ele assim com os riscos meio dourados sabe ele também é tubo vai até embaixo ele fica no joelho ele é mais compridinho e ele fica bem bonito no corpo ele segue o modelo do corpo sabe ele fica desenhadinho também paguei baratinho nele então essas foram as minhas comprinhas de roupa e vestuário espero que vocês tenham gostado me conta aqui nos comentários o que vocês mais gostaram o que vocês querem roubar para vocês e não esqueçam de deixar seu joinha aqui e mostrar para os amigos para eles se inscreverem no canal também se você não é inscrito também se inscreva já é então tá um beijo e até o próximo vídeo tchau na verdade tem um dia certo na semana que ela não embaça vou espirrar ai não é espirrar de maquiagem